Este avião de pequeno porte, caído numa área rural da cidade de Elias Fausto, no interior de São Paulo, transportava droga. Dentro dele, havia 30 tijolos de pasta base de cocaína. Cada tijolo pesa cerca de um quilo. O entorpecente foi encontrado pela Guarda Civil Municipal, depois que um homem ligou avisando sobre a queda de uma aeronave na propriedade dele. A informação lá no SEAD é que tinha caído uma aeronave e a gente, o mais rápido possível, viemos até o local. Os 30 quilos de pasta de cocaína apreendidos se transformariam em 600 quilos, avaliados em mais de um milhão de reais. Da Atena, a droga foi apreendida depois que a aeronave precisou fazer um pouso forçado aqui nessa estrada de terra que liga as cidades de Elias Fausto, Salto e Indaiatuba. O avião, de pequeno porte, partiu de Americana, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, passou dois dias em Itapema, Santa Catarina, e retornaria para Americana. Mas acabou sofrendo este acidente. Quando a polícia chegou, encontrou dentro da aeronave, além da droga, uma mulher, que seria a piloto. A mulher, identificada como Janaína Domincis da Silva, de 46 anos, alegou que não sabia da droga e que estava na aeronave como aluna de voo. Uma aluna, ela estava fazendo as horas dela, porque ela queria ser pilota. Foi isso aí que ela informou. Mas, segundo a polícia, Janaína já tinha licença para pilotar. A mulher foi presa em flagrante e vai responder por tráfico de drogas. O outro homem, que estava com ela na aeronave, fugiu antes da chegada da guarda. Ele ainda não foi identificado. Segundo a informação dela, o piloto saiu correndo e ela ficou. A aeronave de pequeno porte, que fez um pouso forçado na área rural de Elias Fausto, no interior de São Paulo, só começou a ser recolhida quase 24 horas depois. Uma empresa, que havia feito a manutenção do avião em outras ocasiões, foi chamada pela polícia para fazer a tarefa. De acordo com o secretário de Segurança Pública da cidade, a aeronave de modelo Cessna, prefixo PPXRF, está registrada no nome de um empresário que reside em São Paulo. Ao ser questionado, o homem teria dito que vendeu o avião para uma outra pessoa, que, por sua vez, alegou apenas ter intermediado a venda para alguém desconhecido. O hangar de onde o avião decolou, em Americana, no interior de São Paulo, afirmou que a aeronave passava por manutenção e não estava pronta para voar. São só as investigações para apontar quem é o verdadeiro proprietário, por que esse avião estava voando, uma vez que ele não podia, porque ele estava com defeito. O avião, que tem capacidade para quatro pessoas, transportava 30 quilos de pasta base de cocaína. Ele era pilotado por Janaína Domínses da Silva, de 46 anos, que foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Ela informou que ela não tinha conhecimento da droga que se encontrava no interior do avião. E, num segundo momento, ela informou que ela era aluna e ela estava fazendo hora-voo. E informação que não procedeu na questão do aluna, porque depois ficou constatado que ela decolou com a aeronave. Além de Janaína, a polícia foi informada de que havia mais um homem na aeronave. Da Tena, quando a GCM chegou, o homem que também estava dentro da aeronave já tinha fugido. A mulher que foi presa informou que era ele quem estava pilotando o avião. O homem teria corrido ali, para aquela direção que o Anísio Barros mostra para a gente. Uma região repleta de fazendas. Mas a guarda esteve no local, fez uma varredura e não encontrou ninguém. O homem que, segundo Janaína, se chamava Sidney, ainda não foi localizado. A investigação está sendo conduzida pelos policiais da DISE de Piracicaba, no interior paulista, com o apoio da polícia de Elias Fausto. Para o secretário, muita coisa ainda precisa ser esclarecida. Quem alugou? Quando alugou? Quem é o proprietário? Por que a aeronave foi liberada para decolar? Então, tudo isso será apontado durante as investigações. De acordo com o secretário, pelo menos mais três aviões desse modelo já foram interceptados com droga na região de Americana desde 2017.